Ó gente ó, o negócio é o seguinte, vocês vão virar ali e cuidar com as plantas, hein? Cuidado com as plantas, gente. É pra cá, Davi! Davi! Ô Davi, é pra cá, ó. Vai comigo. É aqui, Davi. Vem, Julinho. Vem, Julinho. Então vai, gente. Vem, Julinho. Aqui, ó. Vai. Davi, eu ganho. Eu sou o último. Eu sou o último. Eu sou o último, meu cara. A Alissa ganhou, já era, mas não, você pode girar. A Alissa ganhou. Ainda bem. Ai, fui quatro. Eu esqueci que eu fui outro. Deixa eu ver a mão de todo mundo aí, como é que chegou. Quinto! Socorro! Fui, fué, fué, fué. Calma aí. Não dá. Dá sim. Não, 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 não. Assim, assim. Sim. Você chega aqui, tá? Aqui. Ok. E suas marcas? Preparar? Já! Vai, Gabi. Vai, Juninho. Vai. Pois, Julinho. Vai, Juninho. Vai. Vai, Juvinho. Vai, Juninho. Tô gal depression. O que foi, Davi? Você viu, Nilou? O que foi? É muito feliz. O que foi? O que foi,runinho? O que foi a mão do Juninho? Que é isso, Juninho? Deixa eu ver a mão de todo mundo, deixa eu ver a sua mão. Meu Deus, sua mão. Pô, Céus. Que isso, cara? Terminou o vídeo aí. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Que isso? Tchau, galerinha.